Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos Jorge Download Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar casando no SW4, preta E a Sofia Rai, a Valesca Rai, entra na SW4, preta do papai A Sofia Rai, a Valesca Rai, Rai descendo Rai, é no banco de trás E Rai descendo Rai, vai sentando Rai, no colo do papai, é no banco de trás E a Sofia Rai, a Valesca Rai, entra na SW4, preta do papai Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos Roda o mar, o 22, as novinhas ficam loucas, som do meu paredão, desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca, eu vou chegar causando no SW4, preta E a Sofia Rai, a Valesca Rai, entra na SW4, preta do papai A Sofia Rai, a Valesca Rai, vai descendo Rai, é no banco de trás E a Sofia Rai, vai descendo Rai, vai sentando Rai, no colo do papai E a Sofia Rai, a Valesca Rai, entra na SW4, preta do papai Jorge Dão Loura E o Brasil se desachou